Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo. Aqui quem fala é o Júlio. Vamos falar hoje sobre grandes edifícios. Nós vamos fazer essa série sobre os grandes edifícios, vídeos rápidos, curtos e objetivos. Nós vamos falar hoje de três grandes edifícios. O primeiro está aí, que é o Observatório. O Observatório, ele dá recurso de apoio e produz mercadorias da sua era para o tesouro da guilda. Mesmo, como diz ali, depois da era moderna, que os edifícios que produzem mercadorias, produz mercadorias normais para terem que ser refinados, esse daqui já produz para o tesouro as mercadorias refinadas. É como se eu doasse seis mercadorias de cada para o tesouro. Então, seis vezes cinco são 30 mercadorias que eu dou para a guilda todos os dias. Todos os dias, como eu estou no futuro, então todo dia eu dou 30 mercadorias da guilda só colhendo aqui. Nós temos aqui os níveis. Para o nível 1, é necessário 50 pontos forte, aí produz 3 mercadorias de cada e dá 10 de impulso. Nível 2, 70 pontos forte, 4 mercadorias e 20 de impulso. Nível 3, 130 pontos forte são necessários, dá 4 mercadorias de cada e 30 de apoio. No nível 4, precisa de 200 pontos forte, dá 5 mercadorias de cada e dá 40 de apoio. No nível 5, dá preciso 270 pontos forte, posso fechar o subnível, dá 6 mercadorias e 50 de recurso de apoio. No nível 6, 330 pontos forte, 6 mercadorias cada e 60 de apoio. No nível 7, precisa de 420 pontos forte, dá 7 mercadorias e 70 de apoio. No nível 8, é preciso 490 pontos forte, dá 7 mercadorias de cada e 80 de recurso de apoio. No nível 9, 570 pontos forte são precisos, 8 mercadorias, 90 de apoio. No nível 10, 650 pontos forte, 8 mercadorias e 100 de apoio. Aí tem os níveis a mais, mas eu não vou entrar em detalhes, se você quiser, aí você pode pausar o vídeo e observar. Tá certo? Eu não vou falar das contribuições, vou para o próximo GE. Então, esse grande edifício, ele é do tamanho 3x3, ele é essencial. Você precisa, para construir esse grande edifício, tem aqui, para você construir esse grande edifício, você precisa de 10 mercadores de cada da idade do bronze, ele é 3x3 e ele não tem uma idade definida. Tá certo? Então, vamos para o próximo grande edifício. Agora vamos falar do edifício Torre de Babel. Está aqui, o edifício Torre de Babel, o grande edifício GE, Torre de Babel da Idade do Bronze. Esse é um grande edifício da Idade do Bronze. Ele fornece população e mercadorias. População e mercadorias. Nós vamos às definições dele agora, o meu ainda está no nível 6. Eu tenho aqui as definições. Eu tenho aqui as definições. Ele é da idade do bronze, custa 50 pedras, 10 lenha, 20 mármore, 20 tintura e 20 vinho. O tamanho dele é 4x4 da população e mercadorias. Então, vamos lá. Nós temos aqui até o nível 14, eu não vou ler, eu vou ler só até o nível 8. Então, do nível 1, você é de 40 pontos forges, dá 90 pessoas e 6 mercadorias. Nível 2, 60 pontos forges, 140 de população e 7 mercadorias. Nível 3, você é de 100 pontos forges, dá 200 população e 8 mercadorias. Nível 4, dá 150, precisa de 150 pontos forges, dá 280 de população e 9 mercadorias. Nível 5, precisa de 210 pontos forges, 360 de população, ele fornece e dá 10 mercadorias. Do nível 6, precisa-se de 270 pontos forges, 460 de população e 11 mercadorias. Nível 7, precisa de 330 pontos forges, ele dá 560 de população e 1 bônus de 12 mercadorias. No nível 8, ele precisa, perdão, 380 pontos forges, dá 670 população e dá 13 mercadorias de bônus. No nível 9, ele precisa de 450 pontos forges, dá 780 de população e dá 14 mercadorias. Nível 10, que é o nível mais normal, que você pode chegar sem precisar de um novo conjunto de plantas, ele precisa de 510 pontos forges, ele dá 1140 de população e dá 15 mercadorias. Lembrando que da moderna em diante, ele não produz as mercadorias refinadas, ele produz mercadorias que são necessárias para você produzir as novas mercadorias, então ele dobra essa quantidade. Ao invés de 6, dá 12, 7, 14 e no nível 10, em vez de 15, vai dar 30 mercadorias. Está certo? Então, esse é o grande difícil do Torre de Babel. Para quem compensa ter e para quem não compensa ter? Para quem não investe muito, por exemplo, se eu sou uma pessoa que estou começando o jogo, é óbvio que é bom ter, mas não é uma prioridade. Por quê? Porque eu vou precisar de muitas casas para moedas. Eu vou precisar de muitas casas para gerar moedas. Então, automaticamente, eu já vou ter população. E essas mercadorias, como eu disse, são poucas. Se você pegar duas fábricas e botar um dia cada uma, você já vai conseguir 40 mercadorias em um dia. E aqui no nível 10 só dá 15. Você tem que ver as prioridades do seu jogo. Ou seja, se você é um jogador que ataca muito, então você dá preferência para a estátua de Zeus, como a gente vai falar dela agora. Então, está aqui. Essa é a estátua de Zeus, o grande edifício da Era do Bronze. Ele dá impulso militar. Ao atacar as unidades, o meu, como está no nível 9, ele dá 27% de ataque e defesa. Mas, preste atenção, ao atacar, o meu exército de defesa, que defende a cidade, não ganha nada com esse grande edifício. Este GE só dá bônus ao atacar. Quando eu ataco inimigos, eles ganham, o meu exército ganha 27% de ataque e defesa. Está certo? Então, está aqui a estátua de Zeus. Vamos às definições. Nós temos aqui as definições. É um grande edifício da Idade do Bronze. Você precisa de 40 tinturas, 50 lenha, 40 mármores, 10 pedras e 10 vinhos. O tamanho dele é 2 por 3. É bem pequenininho. Você pode colocar em qualquer lugar. É um grande edifício que vale a pena você ter. Você que sua estratégia é ataque, você ataca muito em guerras, você ataca no Guilda vs Guilda, você ataca a vizinhança. Agora temos a expedição de Guilda. Você quer vencer na expedição de Guilda, você tem que ter edifícios de ataque. Está certo? Então, ele é um grande edifício que só dá bônus de ataque. Não dá nenhum outro bônus. Ele só dá bônus de ataque e defesa. Então, o nível 1 precisa de 40 pontos forja, ele dá 3%. Nível 2 precisa de 60 pontos forja, ele dá 6%. Nível 3 precisa de 100 pontos forja, ele dá 9%. Nível 4 precisa de 150 pontos forja, ele dá 12% de ataque e defesa. Nível 5, 210 pontos forja precisa, ele dá 15%. Nível 6, 270 pontos forja, ele dá 18%. Nível 7, 330 pontos forja, ele dá 21%. Nível 8, 380 pontos forja, ele dá 24%. Nível 9, 450 pontos forja, ele dá 27%. E no nível 10, 510 pontos forja, ele dá 30% de ataque e defesa. Então, está aí. Se você quiser ver os demais níveis, até o nível 20 já está aqui. Você pode ver que é bem pouco. O nível 20, ele está precisando de 653 pontos forja só. Vai dar 35%. Os outros grandes edifícios, quanto maior a era, mais pontos forja vai gastar para subir os níveis dele. Então, está aí. Esse é um grande edifício militar. Se você é uma pessoa que ataca muito, você tem que ter os edifícios militares. E esse é essencial para você vencer no mapa de campanha, para você atacar no Guilda vs. Guilda, para você enfrentar a expedição de Guilda, enfrentar os seus vizinhos. Você precisa ter grandes edifícios de ataque e defesa. Está certo? Então, fica a dica. No próximo vídeo, vamos falar dos próximos grandes edifícios da próxima era da Idade do Ferro. Clica aí no gostei. Se inscreva no canal para não perder nada. Veja os outros vídeos do canal. Lê a descrição do vídeo. E qualquer dúvida, sugestão, comentário, dicas, você pode deixar ali nos comentários que a gente vai ler com certeza. Tá certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Valeu. Fui.